O Verde da Esperança O Campo da Pureza São as cores do nosso coração Da Blumenau querida Do Vale do Itajaí O Pavilhão Verde, Vermelho e Branco Venho para todos unir O Pavilhão Verde, Vermelho e Branco Venho para ficar e vencer O Verde da Esperança O Vermelho da Emoção O Branco da Pureza São as cores do nosso coração Meu Plumenau Guerreiro Do Vale do Itajaí Com disciplina, bravura e talento Rolando a bola no chão Com disciplina, bravura e talento Venho para ser campeão Com disciplina, bravura e talento Rolando a bola no chão Com disciplina, bravura e talento Venho para ser campeão La 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 La, 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 la Obrigado.